Música Paz e graça pessoal, ali aqui em Gama Mais um vídeo de pescaria, nós estamos aqui próximo ao Coliseu Ali atrás fica o Hotel Coliseu Nós iremos descer agora aqui nas falésias para ir até a praia E vamos fazer uma pescaria aqui num lugar chamado Cantinho Conhecido também como Cantinho Durante essa descida aqui que é bem cheia de aventura Eu vou mostrar para vocês alguns pontos E quando estivermos lá pescando também continuarei aqui o vídeo Para mostrar todos os detalhes para vocês Um abraço pessoal, até daqui a pouco Música Olha aqui pessoal, estamos descendo aqui Vocês podem perceber que o caminho aqui é bem difícil Descer em alguns matos aqui Agora tem uma parte aqui que é lama Tem que tomar bastante cuidado Descendo aqui ó Olha aí pessoal Só lama Descendo aqui ó E ali fica o nosso ponto de pesca Mais lama aqui ó Descendo aqui E aí a gente chega Aqui na praia Chegamos aqui no nosso ponto de pesca Aqui o nosso lajeiro ó Estamos só procurando aqui um ponto mais fundo Para poder A gente começar a pescar Aqui próximo ao Coliseu ó Próximo ao Coliseu Estamos já aqui Preparando aqui as iscas ó Camarão Camarão que estava aí congelado Aqui o nosso equipamento de pesca Hoje a pesca é de varinha de bambu Que é o meu pai Que está aqui amarrando a linha Vai pescar de linha de mão ó Meu cunhado Ricardo também Já está preparando aqui a sua vara aqui Para poder pescar Vamos lá Vou preparar aqui também a minha Para a gente Se Deus quiser pegar vários peixes aí Valeu E pessoal Vou iscar agora Aqui os anzóis ó Pescar com esse anzol aqui Vou iscar agora E quando a gente estiver lá no ponto de pesca Eu continuo aí o vídeo para vocês Vamos se dirigindo agora ali ao ponto de pesca Ali mais um pouco na frente Já coloquei aqui as iscas ó De camarão Nos dois anzóis E uma chumbada Não sei se está dando para vocês verem Porque está bem claro Uma chumbada de 30 gramas Se a maré ficar puxando bastante Vou tentar colocar uma chumbada maior Mas por enquanto a gente vai usar essa aqui Aqui a minha varinha ó Pescarinha hoje é de varinha E vamos lá né Vou mostrar para vocês aí daqui a pouco Olha aí pessoal Estamos aqui já no ponto de pesca Estou aqui com a minha varinha posta Aguardando aí os primeiros peixes Podem ver que aqui a A maré já está enchendo As ondas já estão batendo aqui muito forte Mas é isso aí Vamos aguardar aí os primeiros resultados Olha aí pessoal A gente mudou de canto aqui Está beliscando bastante aqui Minha varinha está aí Esperando aí o primeiro resultado Nosso primeiro resultado aí Nessas pedras Olha aí pessoal Primeiro resultado aqui Meu cunhado Ricardo Já pegou o seu aqui Já tem um peixe para assar hoje Hoje o vídeo vai ser de pescaria E assado E assado também Valeu pessoal Vai dar bom Olha aí pessoal Meu pai está pescando aqui Ele acabou de pegar uma carapitanga O Ricardo está ali ajeitando a linha Eu estou por aqui Aguardando o primeiro peixe Aqui também está batendo Está beliscando muito aqui Viu Meu pai está preparado aí Para pegar Meu pai acabou de fisgar ali Pirambuzinho Acabou de ferrar mais um Mais uma carapitangazinha ali Que o meu pai pegou Mostra aí pai Mais um peixe Estamos de volta aí pessoal Eu não peguei nenhum Mas está beliscando bastante aqui Tem um peixe grande Beliscando aqui De vez em quando ele vem Belisca aqui a isca Eu estou aqui na expectativa De ferrar ele Para mostrar para vocês Aí pessoal Estamos de volta A maré já encheu Já cobriu as pedras Já não dá mais para pescar Lá em cima das pedras Eu infelizmente Não tive nenhum resultado Na pescaria hoje Mas o meu cunhado Meu irmão Que está aqui pescando também O meu pai Eles pegaram alguns peixes E eu vou mostrar aqui para vocês Quais são os peixes Esse aqui é o pirambu Certo? Está no tamanho bom Essa aqui é uma carapitanga Foi pega também Está no tamanho bom Esse aqui Esse peixão aqui Ele é chamado de coró Esse aqui é um coró Aqui é outro pirambu Um pouquinho menor Deixa eu pegar outro aqui Para mostrar para vocês Tem mais pirambu aqui Coró Carapitangazinha menor E essas foram as Qualidades de peixe E nós pegamos também Esse siri aqui O siri bem grande Ele estava só com uma pata Já E agora a gente vai Colocar tudo no fogo Para a gente comer Eu vou mostrar tudo para vocês Nos detalhes Vamos fazer o fogo E comer esse peixe assado Valeu Olha aí pessoal O fogo aqui Já está quase no ponto O pai já está tratando Aqui os peixes Mestre Eliezo Depois ele vai contar A trajetória dele Treze dias no mar Viajando de Fortaleza Para Rio Grande Lá no Rio Grande do Sul A gente vai gravar um vídeo dele Falando aí toda a sua trajetória Ficar para o próximo vídeo Então acompanha aí Todos os novos vídeos do canal Para você não ficar de fora de nada Tratando aí o Pirambu Deixando aqui no ponto Daqui a pouco A gente vai começar a assar Esses peixinhos aí Valeu pessoal Olha aí pessoal O fogo já está pronto aqui Vai começar a assar aqui Algumas linguiças Daqui a pouco A gente está botando o peixe E mostrar para vocês Aqui o fogo já está no ponto O peixe já está todo tratado Aqui no balde Daqui a pouco Vou mostrar para vocês aí Os detalhes aí Do peixe assado E aí E aí Se inscreva no canal E aí pessoal, acabamos de colocar aqui os peixes Esse aqui foi o resultado, eles já estão aí no fogo Tem um siri também aqui cozinhando diretamente na brasa Esse aqui foram os nossos peixes hoje aqui da pescaria de Ligvara Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo A gente vai colocar mais conteúdos interessantes aí pra vocês a respeito de pescaria Olha aí pessoal, como é que já está aqui o nosso assado O fogo estava aqui um pouco alto, queimou um pouquinho dos peixes aqui Mas aí eu vim aqui e apaguei o fogo, um pouco mais Ele está aqui só na brasa Estamos aguardando ficar no ponto aí, só pra daqui a pouco a gente saborear Olha aí pessoal, como é que está aqui o nosso peixe já Está quase no ponto, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês degustando aí Esse peixe aí pescado aqui na praia e assado direto na praia Olha aqui como é que está o siri aqui Está no ponto já, o meu pai já vai degustar aí agora do siri Olha lá pai, olha aí se está bom mesmo Vou abrir aqui Aqui pessoal, ele queima o casco, mas por dentro ele fica todo cozido Olha aí que delícia Aquelas crocâncias, viu? Vamos experimentar aí agora Vai Caleta, pega Já está frio isso Olha aí pessoal, que luxo aí Peixe assado Ficar degustando aí Está salgado? Está bom? Está só o filé Só o filé, viu? Olha aí, uma farinhazinha O pai vai dar a voltinha dele agora Agora o pai, olha Claro, mas o pai vai dar a voltinha Olha aí pessoal Estamos de volta Chegou a minha vez aí, olha Peixinho assado aqui na beira da praia Olha a vista aí pessoal Olha a vista aí, olha Olha a vista aí, olha O pessoal está ali, olha Abre o fogo O pessoal está ali, já estão comendo peixe E agora chegou a minha vez, né? Vamos experimentar aqui o peixe Música 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 Pessoal vamos encerrando o vídeo por aqui Peço a vocês que deixem aí o seu like Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo Agora a gente vai saborear aí essa delícia Esse peixe assado aqui na beira da praia Valeu pessoal